O Procon está verificando os casos de comerciantes que não divulgam o preço dos produtos e serviços. A Camila vende fantasias. A loja dela nasceu bem no início da pandemia, mas mesmo assim o principal lucro vem através da venda pelas redes sociais. Por isso que a divulgação pelo celular continua sendo muito importante e o cuidado para expor as peças é fundamental. Quanto mais informação, melhor. É melhor já colocar o preço que a cliente que estiver mesmo interessada já vê e vem com a intenção de comprar ou não. O problema é que nem todo mundo pensa dessa maneira. Existem muitas empresas que divulgam pela internet fazendo anúncios de diversos produtos, mas não colocam preços no anúncio. O Ramon fica desconfiado principalmente quando o valor não está especificado. Geralmente acaba perdendo interesse, parece que abala um pouco a confiança na loja, parece que estão querendo esconder alguma coisa. Para tentar melhorar essa situação, as empresas que só divulgam o preço de produtos ou serviços por meio de mensagens privadas estão na mira do PROCON. No entendimento do órgão, a prática muito comum nas redes sociais e até mesmo em transmissões ao vivo, dificulta o entendimento do consumidor e abre margem para problemas. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei Federal nº 10.962 obrigam os vendedores a expor os valores ao comprador e as lojas que não acatarem a regra podem ser multadas em mais de R$ 50 mil. O preço de um produto ou de um serviço é uma informação básica. É um direito básico do consumidor, entre outras coisas, ter acesso ao preço do produto ou do serviço. Portanto, se o consumidor se deparar com uma situação como essa, ele deve denunciar nos órgãos de defesa do consumidor aquele fornecedor que esteja direcionando qualquer questionamento para uma conversa privada sem expor, enfim, ou sem responder de forma facilitada um dado tão importante que vai, com certeza absoluta, fazer parte da decisão do consumidor. Obrigado. Obrigado.